Para quem vivencia o carnaval há quatro décadas, quando chega o momento da apuração, tem como o coração não ficar acelerado. Olha, tem duas da minha expectativa. Vamos ver, tá? Tô aí, ó. Não tem como saber. Não tem. Vamos torcer, né? Com tanto empenho na avenida, fica até difícil saber quem é a preferida. Eu não posso torcer nenhuma escola que sai em todas. Eu saio em todas, então eu fico neutra. Quem for merecedor, né? No primeiro dia, quem entrou na passarela do samba foram as escolas Unidos do Aero Rancho, que levou uma mensagem sobre a comunicação. A agremiação Unidos do Cruzeiro, que falou sobre os jogos de azar. E a escola Cinderela Tradição, do José Abrão, falando sobre os medos. No segundo dia, a igrejinha foi a primeira a desfilar homenageando o Xangô. Vila Carvalho entrou na sequência e levou uma mensagem sobre o preconceito. A escola Deixa Falar trouxe um clássico de Renato Teixeira, tocando em frente, e levou uma melodia conhecida para a avenida. Já a agremiação Catedráticos do Samba deu abre-alas para a chuva. Mesmo assim, completou o desfile com muito samba e falou sobre um Brasil de três raças. E a novidade esse ano foi o time de jurados. 18 especialistas do mundo do samba que vieram do Rio de Janeiro e avaliaram rigorosamente nove quesitos. Eles fecharam o contrato por dois anos. Isso significa que em 2021 eles voltam. Independente do resultado que sair da apuração, o Carnaval de Campo Grande causou boas impressões. Eles foram avaliados e foram rigorosamente avaliados por profissionais capacitados. Temos aí maestros, professores de história, coreógrafos, todos doutores e mestres dentro da sua área. Crítica sempre é boa quando é lá construtiva. As notas foram pautadas com justificativas e educativas. Antes da apuração começar, polêmica. A escola Catedráticos do Samba reclamou que foi prejudicada pelo atraso da igrejinha na terça-feira. Uma hora e 15 minutos, que poderiam ter evitado que ela desfilasse embaixo de chuva. Resultado, penalidade na pontuação, o que deixou o sonho do título desse ano mais longe e a punição mais próxima. Esse ano, quem ficar em último lugar perde uma porcentagem na verba do ano que vem e não é mais rebaixado como antigamente. Aí a escola subiu um ano, desceu no outro, subiu um ano, desceu no outro. E ela estava sempre em um patamar linear. Ou às vezes também leva elas até uma zona de conforto. Então, o que a gente fez? Criou esse mecanismo para que, em havendo a redução de recursos para ela fazer o seu enredo, ela vai começar a buscar outros recursos alternativos, vai buscar a iniciativa privada para complementar o seu orçamento e vai entender que ela está vulnerável a uma punição. Obrigado.